Ah, tem eu aqui no começo. Não, não sei se é no começo. Eu botei o mouse na thumb e apareceu eu já. Que maravilha. Que menininho bonitinho. Incineram com força e precisão. Só sobra as cinzas. Dizem me odiar, tem repulso a mim. Na verdade, o sonho dessa galera é uma vontade muito louca de sentir a benção desse varão. É varão ou varinha? É varão, é varão. É, olha. Ih, tem uma expose da varinha aí, hein? Isso aqui, ô, o editor, é seu sonho conhecer, né? Mas não dá pra você, ô, o editor. Não, eu vou sentar nesse teu fuzil aí, bobo. Fica balançando ali que eu vou sentar nele. Vou fazer carinha de safado e tudo. Eu quero ver quanto que eu apareço. Quero saber de mim. Ah, eu já vou pular. Já vou pular que deu a curiosidade aqui que apareceu eu recebendo o beijinho do Lucas. Da série O Pai Chora no Chuveiro, A Princesa Verdadeiramente de 1,60m, Orochino. Pega o bom monteiro da PNRJ. Vem tomar um banho comigo, hein? Olha, bonitão. Baixaria essa aqui. Onde esse canal vai parar? Vai mostrar isso, Gabriel? Já foi, né? Já foi. Ah, vai mostrar, Gabriel. Vai ficar oriçado, hein? Olha, ele tá ficando vermelhinho. Ele tá ficando vermelhinho todo. Ah, ele quer tomar um banho comigo. Eu vou sentar nesse fuzil dele. Calma, Gabriel. Calma, Gabriel. Não precisa se preocupar com o tamanho do fuzil. O importante é o senhor saber usar. Se o senhor saber usar direitinho... Vou gritar em Nerd Trunks na sua orelhinha. Baixaria essa aqui. Onde esse canal vai parar? Olha, ele tá ficando roxo de tesão. Tá arrepiado. Isso tá latejando, Waren. Pô, o Gabriel tá muito vermelho, mano. Ele tá segurando a libido. Tá segurando a libido. Não é nem brincadeira mais minha. Não é nem mais sacanagem. Se reparar bem, verá que as mamalhas estão oriçadas. Oroxim, daqui da minha equipe o editor é teu, hein? Não, já levei um. Daqui, ó. Já carreguei um pro banho. Daqui da equipe o editor tá no papo. Do jeito que você gosta. Moreno, 1,83m. Peludo. Princesudo. Mas eu prefiro os baixinhos, Bibi. Imagina que esse garoto não suporta essa cara de inocente dele. O dia que você vier aqui no Rio de Janeiro, eu vou desenrolar o meu editor pra você. Coloca a foto dele. Coloca a foto dele. Quer que é o dia todo assim. Mas só dá gostoso trabalhando com o Gabriel Monteiro. Não é meio suspeito isso aí. O Gabriel só trabalha com gostoso. Tudo que eu fiquei sabendo, esse tal do Oroxim é madeireiro. Derrubador de madeira. Eu sou derrubador de fuzil de PM. Vou quicar no C todo. Eu vou morder esse teu biquinho aí, hein? O Oroxo Gabriel tentou provar que não é gay. Mas ficou todo vermelho vendo você no banho. Não, com todo respeito, mano. Cada vez que o Gabriel Monteiro tenta provar que ele não é gay, ele parece mais gay, velho. Dá mais vontade de comer ele. Eu comecei a frase com todo respeito, né? Com todo respeito eu digo aqui. Pra também eu não tomar uma pavor do Gabriel, né? Mas é a impressão que tem. Ele fica todo fofinho, é isso. Essa é a palavra. Fofinho. Ele fica todo fofo, mano. Quando ele resolve tentar provar que não é gay. Vou buscar uma coquinha, rapaziada. Voltei, voltei. Eu tenho uma geladeira no quarto. É sobre isso. Mostra a geladeira. Vou mostrar a minha geladeira se eu pegar a câmera do Obama. Pog, PogChamp. Olha lá. Olha lá. Não tem nada dentro ainda, mas tá em construção. Mais umas três lives e eu já encho essa geladeirinha aí. Oroxo com a sua altura. 1,95. 1,95 molhado. Seco, eu fico mais alto ainda. Tem uma página que fica só pegando frase de Yu-Gi-Oh assim, mano, pra colocar. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Vou mostrar. Esse aqui é legal. O que aconteceu com o Willer? O nenê tá nanando? O nenê tá nanando. Thea faz uma pergunta idiota e o Yu-Gi a ignora. Yu-Gi, será que a Serenity acha que o Kaiba vai perder, mesmo ele tendo uma carta de Deus egípcio no campo? Yu-Gi. A Ex-Zu previu que venceria. Mas como o Kaiba pode perder com o Obelisco no campo? E o Yu-Gi tem? Nossa, Yu-Gi, por que você não responde ela? Bolas cabeludas. Você não vai poder acabar com meus pontos de vida, Kaiba. Até exterminar todos os caribos. Mas com a mesma rapidez com que você os destrói, eles se multiplicam. Essas bolas cabeludas. Sua vez, Yu-Gi. Eu vou quebrar o seu ovo. Nossa, mano. Isso aqui é muito bom, mano. Esse canal é muito bom, velho. Ó, os mod avisaram aqui que a live tá bugadona, mano. Tá geral caindo, sem poder usar o chat. Ô, rapaziada, mas isso aqui não é culpa minha, não. Porra dessa Twitch desgraçada, velho. Já tentei fazer o login umas 500 vezes e esse inferno não pega. Ô, vocês têm noção de como vocês são privilegiados por estar conseguindo usar a Twitch aí? Enquanto tem gente literalmente chorando. Literalmente chorando porque não pode ver streamerzinho. Puta que pariu, hein? Que geração de merda! Merda! Na minha época era tapa na bucetinha! Inclusive as pessoas estavam discutindo no Twitter hoje se transar com 14 anos é normal. Ó a discussão dos caras, velho. Twitter só vai de mal a pior, né? O que as pessoas estão julgando o sexo de criança? Que é normal, não é. Tipo assim, não é legal, mas é comum, tá ligado? Não que eu saiba de nada. Quando eu tinha 14 anos, eu era um virjão. Eu não sei de nada sobre sexo com pessoas de 14 anos hoje em dia também. As pessoas estavam opinando forte. O pessoal do Twitter tinha opiniões fortes sobre isso. 14 anos é criança. Não, é criança. Mas na escola que eu estudava, quando eu tinha 14 anos, as pessoas estavam grávidas. Várias pessoas. Eu tenho 18 e nem beijo na boca eu dei ainda. Que vidão, hein, mano? Caralho. Tenho 20 anos e nunca beijei. Pô, vocês estão no vidão, hein, mano? Vocês estão no vidão, um absurdo. Esse cheirinho de cu virgem. Queria eu ter cheirinho de cu virgem ainda. Coisa boa. Quando eu tinha cheirinho de cu virgem, eu ficava até com dor na coluna. Tanto que eu ficava cheirando. Quando você tem 14, a pessoa acha que tem maturidade. Mas, na verdade, não sabe escolher a própria roupa sozinha. É, eu também acho, mano. Também acho que quem tem 14 anos não devia estar transando. Mas, ah, quando eu falava isso na escola, eu era o virjão. Falava, porra, rapaziada, não tá meio cedo pra transar? Os caras aí... Panguão! Panguão! Virgem! Vai lá, vai! Fica jogando aqueles joguinhos seus. Vai, ô cabal! Os caras me chamavam de mu. Os caras me chamavam de mu. Quem já jogou mu? Eu nunca joguei mu na vida. Não, mas assim, os caras me chamavam de mu. Inacreditável. Fala da fome na África. Ah, frescura. Conteúdo bom, hein, Oroque. Ah, cala a boca aí, moleque. Cala a boca aí. Essa porra é desse jeito aqui todo dia. O maluco vê videozinho no YouTube editadinho e acha que a porra da live é daquele jeito. Aí vem aqui e fica putinho. Deixa eu conversar em paz, ô nerd. Ô nerd, vai jogar mu, vai! Vai jogar cabal, nerd! Esse sonho do oprimido é ser o opressor mesmo, hein? Mano, deixa eu mostrar um bagulho que aconteceu aqui pra vocês. Foi um evento que aconteceu no Twitter com o Saco Loiro. Aquele jogador de LOL. Se liga nisso aqui, família. Se liga. Vou chamar a sua rede de família que dá mais dinheiro. Vai saber que dá muito mais santo se eu falo família. Família, se liga nisso aqui. Isso aqui foi, como o Twitter gosta de dizer, foi um surto coletivo. Olha aqui, ó. Vou botar em modo de slides aqui. Eu acho que é a melhor forma de mostrar isso. O Saco, ele postou o seguinte. Jimin do BTS e a foto do Bolsonaro. Apenas, mano. Apenas isso. Mais nada, mano. Mais nada, tá ligado? Aí a mina respondeu. Humor, dedinho. Poxa, dá pra dar zoom nisso aqui? Ah, dá pra dar zoom. Ah, mas não dá pra dar zoom nesse slide. Eu tô fazendo, tô parecendo um véio, mano. Aí, aí. Porra, moleque! Aí ela falou. Humor. Aí a outra respondeu. Os coment... O bagulho tá se mexendo sozinho, cara. Eu vou ver assim mesmo, com fundo branco. Desculpa aí o olho de vocês se doer, mas eu não tô nem aí. Aí, caralho, volta, volta. Como é que volta, cara? Pô, tô passando mó vergonha aqui. Peraí, peraí. Eu não tô conseguindo passar a imagem, mano. Não é possível. Por que a tecnologia avançou tanto se não dá pra pausar os slides? Aí a menina comentou. Humor. E aí a outra comentou. Os comentários, mano. Bando de fracassado. Estou passando mal. Aí a outra falou. Dá nojo, amiga. Aí a outra falou. A gente não tem um segundo de paz. Tranquilo, tá ligado? Pessoalzinho no Twitter se degladiando ali. Aí a mina mandou uma DM pra ele. Maninho, na moral, apaga aquilo ali. O moleque já sofre hate pra caralho e você acha legal atrair mais? Pensa por três segundos, mano. Aí ele falou. Sim, velho. Coitado do Bolsonaro. Aí ela, doente. O moleque nunca fez nada pra ninguém, mas tudo bem. Não esperava menos de Branco Rico. Só não reclama se aquela merda rita e alguém te encher o saco. Tá ligado? Já foi uma ameaça. Mas o maluco não tá nem aí, mano. O saco, ele é corajoso. Ele não vai ter medo de menininha de 12 anos. Foi o maior erro dele. Assim como o maior erro meu também, uns meses atrás. Aí ele falou. Claro que fez, cara. Ele meteu cloroquina em todo mundo. Não viu, não? Ele tá fazendo a piadinha dele aqui, tá ligado? Mal sabia ele. Mal sabia ele que não podia brincar com o perigo. Aí ele postou e botou um emotizinho de chapéu. É muito deboche. Muito deboche. Muita mitada. Conta do TikTok, Twitch e do Instagram. O próximo é o WhatsApp dele. Começou o doxing, tá ligado? Começaram a vazar as contas do saco loiro. Aí você pensa. Porra, mano. Vazaram o TikTok, o Instagram e o YouTube do cara. Foda-se. Vão fazer o quê? Ficar comentando coisa lá, tá ligado? Aí aqui já começou o plano maligno. Próximo passo é enviar isso tudo pra empresa onde ele trabalha. A outra mina falou. Tem o Facebook dele também. E aí a outra mina falou. Já tô com o plano em mente, amiga. Só vou precisar de ajuda. Não, vou precisar até de ajuda. Começou a operação, mano. Começou a operação... A operação K-pop. Quem vai caçar o número desse aqui e vazar? 200 retweets, 600 curtidas. Foda-se, foda-se. Fogo, fogo. Os caras que é fogo. Os caras que é sangue. Sangue desse xenofóbico que ousou postar uma foto do Bolsonaro escrito de mim do BTS. Ah, e essas aqui são as avaliações na página da empresa que ele trabalha. Uma estrela. Estou decepcionado com o tipo de funcionário que sua empresa emprega. Olha que filha da puta. Decepcionado com o tipo de funcionário que a empresa contrata. Procurem saber mais sobre as pessoas que vocês empregam e irão empregar. Seus funcionários estão deixando a desejar. Estou decepcionado com o tipo de funcionário que trabalha nessa empresa. Mano, foi uma coisa atrás da outra, mano. Esses comentários aqui, o Google, ele deleta por spam depois de um tempo, tá ligado? Mas tinha uns bagulho muito pior, tá ligado? Tinha uns bagulho muito zoado. Aí as minas estavam aqui, ó. Cadê os copypastas? Porque elas estavam, tipo, com os copypastas prontos já pra colocar na empresa, tá ligado? É idêntico ao bagulho que aconteceu comigo, tá ligado? Só que o bagulho que aconteceu comigo funcionou. As minas foram lá, flodaram os bagulhos e funcionou, tá ligado? Porque foda-se, não tem regra. Nada tem regra. É só flodar que é assim que funcionam as coisas, mano. Não existe regra quando tem mina flodando. A plataforma não consegue enxergar segurança quando ela vê um monte de minas flodando, tá ligado? Ela tem que banir a pessoa. E aí acharam o Instagram da empresa, só que não tava dando pra mandar nada porque o Instagram tava privado. Aí essa mina falou, bloqueou a conta, idiota. Tá com medo? Aí aqui tem mais mina fã do Parque Jimin, né? Ela colocou, meu Deus, o cara é um flopado fracassado em todos os cantos possíveis. Pobre saco loiro. E a maior faísca de sucesso de toda a vida dele, por ironia, é um post no Twitter envolvendo o Jimin. Esse é o poder de Parque Jimin, meus caros. E aí os caras flodaram o Bolsonaro Jimin do BTS pra ela. Rapaziada, deu pra ver que essas mina não tão pra brincadeira, tá ligado? A facção não para. O crime organizado nunca para. E o cara realmente teve que trocar ideia com os caras da empresa dele, tá ligado? Tipo, ele teve que explicar. Não deu em nada. Tipo, eu fiquei conversando com ele enquanto isso aqui aconteceu. Não deu em porra nenhuma, é isso. Então, assim, salva essa foto do Bolsonaro aí. E vamos ter essa porra sempre em mãos, mano. Tem que ter isso aqui. Porque tem que pegar as coisas que mais irritam, tá ligado? Tipo, mano, que bagulho de psicopata, velho. Que bagulho de psicopata. Espionildo!